Música Boa tarde irmãos e irmãs, a paz Bom, hoje eu vou falar um assunto que aconteceu que acho que é importante eu vir aqui no caminho então hoje de madrugada recebi uma ligação do falecimento de um amigo de infância tem a minha idade pelo que eu entendi, a esposa não falou muito bem mas eu acho que ele estava com um cotinho estava em casa, ele tinha um problema de respiratório e aí ele teve uma parada cardíaca aí, enfim, um amigo de infância convive, adolescência até mais ou menos uns 24, 25 anos numa vivência grande com um grupo de amigos aí você perde o contato daí você não procura a pessoa acaba a vida, o dia a dia acaba nos envolvendo a gente acaba não tendo tempo, sempre é o tempo mas também não vai atrás também o outro não vai e aí eu já estava pensando assim comecei a viver, eu também aí tinha que, tentei ir no cemitério aí eu liguei, só que hoje tem as restrições pode só vir 10 pessoas eu liguei, a mulher falou você vai ter que ficar fora e aí o caixão vai ser lacrado eu falei, poxa, não vai adiantar eu ia lá e aí comecei a pensar, falei, poxa, quantas vezes eu passei perto, lembrei, podia ter passado uma mensagem não passei como pra ele, pra outros, pra outros amigos e hoje bateu uma saudade muito forte eu falo assim, poxa vida mas enfim, eu olhei pra ele Deus que guarde num bom lugar ele tenha paz mas eu também refleti que eu tenho ele como outros amigos aí vários amigos que começaram a passar mensagens um para o outro e aquela coisa assim que você perde eu podia ter ajudado em algum momento que passou dificuldade eu com condições não ajudei mas agora eu não posso voltar ao tempo mas isso fica, acho que é a minha palavra aqui hoje também, não sei tinha momentos pra não vir aqui acho que esse era o momento depois eu não fui pra lá também em casa eu falei, não, eu vou pra igreja eu acho que eu tenho que continuar a caminhada, né e também lembrar que assim essa reflexão que a gente tente eu sei que é difícil a vida de todos nós somos muito difíceis a correria do dia a dia mas vamos parar um pouco e ver aquelas pessoas que tiveram uma passagem na sua vida a sua trajetória e assim, é tudo mesmo lá que traz não vamos esquecer quem em algum momento fez parte da sua vida então hoje eu saio daqui assim repensando isso às vezes por bobagens por coisas que quem sabe, eu tenho a vida você conhece uma pessoa às vezes você se dá bem o outro não mas a gente não pode ter essa visão todos somos iguais então assim, aqui fica a mensagem não vamos esquecer o próximo tantos parentes também nessa pandeminha acho que é uma coisa muito clara eu também uma outra coisa poucas pessoas você vê procurando você então é uma outra coisa muito séria então acho que o que eu deixo aqui pra igreja que vamos olhar lembrar de quem teve uma passagem tanto da nossa família quanto amigos isso é muito importante porque amanhã podemos precisar um do outro independente de religião de condição social acho que assim as amizades elas são acho que o bem mais precioso então é essa palavra aí gente Aleluia a todos a todos A todos a todos a todos o o o do o o e o o o o o Obrigado.